Nós, donas de casa, sabemos muito bem, donos de casa também, né Delino? Fala a verdade. Também, não é só as mulheres que tem que participar. Os homens também. Os homens também tem que participar. Bom, o que nós sabemos? Que na hora de limpar a cozinha, se você tem assim, uma fórmica fácil de limpar, como essa lacata da Todesquine, é muito melhor, não é? Limpar uma cozinha assim, mais fácil. Olha a profundidade desse armário, que maravilha. Isso é uma dispensa, né? É um armário que foi desenvolvido mais profundo para que se serviça de dispensa. Olha esse aqui. Aramado também, né? Não comeram a colomba ainda, você viu só? Tem tanta coisa gostosa aqui. Vem cá que eu quero mostrar mais um detalhe. As gavetas, elas são bem largas, ó, maiores, não é? Sim, tem sentido, as gavetas são maiores, né? Dá para você colocar tudo que tem direito. Eu gosto de chamar a atenção também para os puxadores, são muito bonitos. Aqui você pode colocar o azeite. Muito prática essa cozinha Todesquine, lacata, viu Delino? Isso, muito prática e bonita. E com preço excelente, Jane. Isso que você está vendo, a parte de baixo e a parte de cima, sem os elétricos domésticos e sem a pedra. Nós vamos fazer o seguinte, seis parcelas de R$ 310,00. E você que está assistindo agora o Shop Tour e está fazendo orçamento em outro lugar, não fecha ainda não. Dá uma corrida aqui na Cozinhas Inteligentes, vem conferir nossos preços, vem conferir nosso atendimento, que eu garanto que você vai fazer um ótimo negócio aqui conosco. Ah, vai, com certeza. Vamos andando, porque você vai fazer um tour aqui pela Cozinhas Inteligentes, como eu falo, né? E você vai ver os outros modelos também. Aliás, todos os vendedores são projetistas. São mais de 50 modelos, Jane. São 50 modelos? Isso. E olha lá, os noivos, Adelino. Os noivos estão lá fechando a cozinha. Vai sair negócio aqui. Então você pode passar pela Cozinhas Inteligentes, que é a hora assim mais do que certa, viu? Não vamos perder tempo não, corre aqui. De segunda a sábado? Das 9h às 20h. Do domingo? Das 10h às 18h. Essa loja aqui, Avenida Rebouças 2210, ela fica aberta de segunda a sábado, das 9h às 22h. Com estacionamento para mais de 30 veículos. E temos na rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopé, e Avenida Paz de Barros, 956, na Moca. O telefone é 3061-1393. Cozinhas Inteligentes esperando você. Você, corre aqui. Cozinhas Inteligentes esperando você.